E a gente começa o programa de hoje já com um acidente assustador na cidade de Arapongas. Coloca as imagens das câmeras de segurança, foi em uma das principais avenidas lá da cidade de Arapongas. O carro descia na avenida, que tem o mesmo nome da cidade, e quando bateu com tudo, contra algumas árvores, palmeiras, que ficam localizadas no canteiro central. O impacto foi assustador. A gente, inclusive, percebeu nas imagens das câmeras de segurança que tinha um ciclista subindo pela avenida e ele teve que desviar. Quase foi atingido. Olha o estado da frente do carro. As peças ficaram todas espalhadas e o pior de tudo dessa história eu vou te contar agora. Adivinha quantos anos tinha um motorista desse carro? 18, 20, 25, CNH no bolso? Nada disso. Um adolescente de 16 anos de idade conduzia esse veículo. Foi o responsável por esse grave, gravíssimo acidente que foi registrado na manhãzinha de hoje, por volta das 6 da manhã, na avenida Arapongas, lá na cidade de Arapongas. Quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre esse acidente é a repórter Daniela Calçavara. Daniela que, inclusive, também já deve estar se preparando pro Natal. Mas antes, né, Dani, a gente precisa trabalhar, precisa aí manter o povo de casa bem informado. Dani, as imagens são assustadoras. Qual que é o estado de saúde desse motorista? Guilherme, por mais incrível que pareça, os ferimentos foram leves. Os bombeiros foram acionados porque tinha uma pessoa que estava presa ali dentro do carro, né? Também depois dessa pancada enorme, então já se imaginava que pudesse ser um resultado muito, muito grave. As câmeras de segurança que a gente está vendo mais uma vez, elas mostram que esse carro vem de verdade em alta velocidade e aí ele parece que não consegue nem desviar. Ele vai direto, direto em cima de uma das palmeiras, derruba, quebra uma pra um lado, a segunda pro outro lado. O motor ali do carro se desfez, foram partes ali, ficaram espalhadas, né, por essa avenida, a avenida Arapongas, como você bem disse, fica, que tem o mesmo nome ali da cidade. Logo cedo a gente começou a ver essas notícias desse acidente e a preocupação, né, era muito grande, Guilherme, por conta dessa pancada tão forte que derrubou, imagina só para derrubar, duas palmeiras ali. E como você bem lembrou, tinha um ciclista passando por perto, né, então já teve que desviar também. Imagina só se nessa velocidade, com a força que ele bateu nessas palmeiras, se ele pega um pedestre e um ciclista pela frente, imagina o tamanho da tragédia que a gente ia estar falando aqui, Guilherme.